Oi, amores! Bora matar a saudade da titia Sula na cozinha! Hoje tem uma receitinha tão prática, tão fácil, tão saudável e rápida. Quer coisa melhor que isso? Nós vamos fazer bolinhas de abóbora com frango. Mas é muito especial. O que você precisa? Eu vou fazer duas receitas, tá gente? Pra render mais. Porque eu já tinha abóbora cozida, então a receita normal você faria com uma só. Eu vou colocar duas xícaras de abóbora cozida no processador, tá? Então você coloca duas xícaras de abóbora cozida. Eu vou dar uma processada antes, pra já ficar uma pastinha, pra depois acrescentar os outros ingredientes, tá bom? Bom, é o seguinte, ó. Já processei a abóbora, tá? Se você quiser fazer menos, você faz. Eu já tô fazendo pra dar uma receitinha um pouco maior, que é pra não ficar fazendo toda hora, tá? Aí você pega, coloca tudo. Até porque é gostoso, viu gente? Isso aqui é bom pra você que tá de dieta e não tá querendo abusar e quer uma coisinha saudável, né? Fazer um lanchinho ali, pra segurar a onda. Aí você vai colocar. Seria pra uma xícara de abóbora, uma xícara de frango desfiado. Eu já tenho meus potinhos de frango, ó. Que vocês já sabem, que eu refogo antes, meu já tá temperadinho. Se você não temperar, não refogar, você põe o seu frango desfiado e depois joga temperinho seu a gosto. Como o meu já tá temperado e salgado, eu só vou, talvez, acertar o sal, tá? Então, a gente vai misturar isso, vai virar uma massinha, que é o que a gente vai fazer nossos bolinhos, tá? E agora, o que que vai nessa massa? Nessa massa vai um ovo, só que o meu ovo, vocês sabem, que eu uso o meu ovo de planta. Então, aqui vai essa medidinha de água, a medidinha do pozinho aqui do ovo de planta, que eu uso, tá? Ó, meu ovo vegano, porque eu evito comer ovo, não é porque eu quero, é porque eu não gosto. Aí você vai colocar, no caso de fazer duas receitas, duas colheres de linhaça dourada. Eu uso uma, gente, muito legal, porque ela é estabilizada, ela é integral, mas eu uso a sua linhaça que você quiser, ó. Duas colheres de linhaça, ok? Gente, vai ficar mais saudável. E aí, como o meu frango já tá temperado, aí nesse caso você colocaria sal. Como o meu frango já tá temperado, eu vou colocar, assim, uma pitadinhainha mesmo, só pra dar um sabor exótico de noz moscada, tá? Um pouquinho de noz moscada, um pouquinho de açafrão da terra, tá? Só pra dar uma corzinha e uma... Ficar bom. Eu, nesse caso, meu, meu frango já tá bem temperadinho. Então, eu só vou testar se o sal tá bom. Se tiver, eu não vou mexer nada, tá? Se sua abóbora não tiver naquela coisa mais pastosa, se for o caso, você dá uma amassadinha a mais, você, se precisar, coloca mais um pouquinho de água pra dar liga de bolinho, tá? Ó, ela fica uma massa homogênea, tá bom? Faz as bolinhas, leva pra assar no forno, vai uns 40 minutos e tá pronto. Se você quiser, ah, eu quero dar uma empanadinha com gergelim. Empanar com gergelim? Ah, eu quero... é só isso, tá? Então, bora, vou mostrar o bolinho pronto pra vocês. E aí, amorecos, olha só, eu fiz metade, ó, cinco bolinhos empanados no gergelim e cinco sem gergelim, que é pra vocês verem, tá bom? Agora, forno, 180 graus, uns 40 minutinhos, que a abóbora já tava pré-cozida. O frango também é mais pra dar aquela incrementada, dourar um pouquinho, tá? E a gente prova junto. Até já! Amores, olha, os bolinhos estão assados. Bora provar? Ficou com uma cara linda. Vou ter que pegar um técnico de cada um, né, pra gente poder... Nossa, gente, eu peguei um pedacinho aqui, tá quente. Nossa! Eu vou provar com gergelim também. Tá quente, eu tô aqui. Cuidando, mas vou pegar o bolinho pra você ver. Olha o bolinho, gente. Tá quente, eu não posso dar uma mordidona aqui, senão eu vou me ferrar. Ó. Mas, ó. Com gergelim? Ou sim, gergelim? A gosto do cliente. Mais um teu. Tchau. Certo.